Estamos de volta com o programa da Comunidade. Sabe quem está aqui para dar uma dica para a gente? Valdir, Valdir, me conta aí, Valdir, o que você está trazendo para a gente? Olá, Márcia! Olá, você de casa! É hora de tomar hipermeno. Faz tempo que você não toma. O seu já acabou, você tem diabetes e os problemas voltaram. É porque você parou de tomar o verdadeiro hipermeno. Aliás, este é o hipermeno novo que você vai estar recebendo em casa. É hora de ver mais um cliente que comprou e aprovou o hipermeno. Veja o que a dona Dulcirene não fazia antes do hipermeno. Maior felicidade, né? Se a baixar, pegar uma coisa, eu não podia. Aí eu dizia, vem cá, fulano, vem cá. Filho, pega aqui para mim, só que minhas compras eu não podia guardar no meu armário, que eu não podia me abatir. Compre o hipermeno que você vai ficar bem, mais ainda. Compre, pode comprar. Você vai, ó, ó, levantar e no outro dia não tem dor, hein? Estou com 50 anos, estou aqui, ó, poderosa. Isso é resultado de quem está tomando hipermeno. Poder se abaixar, se levantar, ter disposição e no dia seguinte não tem dor. Problemas circulatórios faz com que a gente fique mais velho antes do tempo. Hipermeno resolve. Compre ele agora na promoção. Dois frascos por R$ 100,00. Olha, últimos dias da promoção, hein? É só até quando durar o estoque e pode acabar hoje. Ligue agora. 9, 9, 4, 30, 4, 6, 4, 6. 9, 9, 4, 30, 4, 6, 4, 6. A loja fica ali na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas. Obrigada, Valdir. Olha só, gente, são 11 horas e 16 minutos. Vamos lá trazer logo a denúncia da comunidade, que é sexta-feira, né? A gente já começa logo com os dois pés dentro, né? Olha, a gente vai trazer a denúncia da comunidade sobre infraestrutura, falta de iluminação pública, falta saneamento básico e o problema tem prejudicado os moradores de onde? Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Quem foi lá conferir e vai trazer para a gente as informações dos moradores do Nova Cidade foi a Priscila Gama. Vamos ver. A denúncia foi dos moradores da rua Liverpool, mas a situação também se repete em outras ruas do bairro. Quem trafega na área de carro sente os prejuízos no bolso. Tendo muito problema até mesmo no carro, né? Estamos gastando demais no carro, né? Por causa disso é muito buraco. Outra reclamação é a falta de saneamento básico. Vários bueiros estão sem tampa e entupidos. Com medo de acidente, os moradores colocaram em túlios para evitar que pedestres caiam. E esses buracos também, ó, e era muito maior, né? Do que isso aí, só que os rapazes vieram e jogaram, né, esses pedaços de tijolo aí, cimento, para encher mais, né? Porque estava, quando, ainda bem que choveu hoje, né? Porque senão estaria podre a lama. No Nova Cidade, também há falta de iluminação pública. Só na rua Liverpool, de 10 postes de energia, apenas 3 funcionam. A alternativa de quem mora por aqui é, pelo menos, iluminar a frente das casas. E fica escuro, a rua é perigoso a gente andar na noite, né? Os moradores disseram que, até agora, nenhum órgão esteve no local para solucionar os problemas. Olha, é aquilo que a gente sempre conversa aqui, né? Como um problema de infraestrutura acaba desencadeando outros sérios problemas na nossa sociedade. A gente está vendo a denúncia dos moradores aí da rua Liverpool, e eles trazem para a gente a denúncia de falta de infraestrutura, falta de saneamento básico, falta de iluminação pública. Tudo isso faz com que passem menos viaturas no local, as pessoas acabam ficando com problemas de saúde pública, política pública de saúde, porque, se alguém passar mal, como é que chega a ambulância do SAMU lá no local? Vai fazer milagre, né? Vai o pessoal, os médicos saírem, os enfermeiros saírem, pedir ajuda da população para poder fazer o atendimento. E outra coisa também, falta de iluminação pública. A pessoa não leva muito a sério, fala, ah, o que é uma lâmpada no poste? É muita coisa, porque é onde o ladrão se esconde, o assaltante se esconde na escuridão, o usuário de entorpecentes, aquele mesmo que rouba um celular na parada de ônibus, ele se esconde na escuridão, onde está faltando a lâmpada lá no poste. Então, os moradores estão certíssimos em reclamar da falta de infraestrutura, da falta de saneamento básico e da falta de iluminação pública. Todos esses problemas desencadeiam outros tantos que a gente vê por aí. Incha os hospitais, porque todo mundo fica doente, todo mundo pega aí uma virose, fica com diarreia, fica com vômito, porque não tem saneamento básico. Todo mundo vai parar nos nossos hospitais e acaba ocasionando uma reação em cadeia. O efeito dominó. Falta aqui, vai faltar ali na frente. E vai dar prejuízo mais ali na frente. Então, é preciso que todos esses problemas sejam resolvidos lá desde o início. Já arrumando a rua, arrumando saneamento, colocando lâmpada em todos os postes para que se traga qualidade de vida para esses moradores. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria nos respondeu, dizendo que já está sendo feito um reparo na Rua Margarita, lá no Nova Cidade. E que já está comunicada ao Distrito de Obras sobre a Rua Liverpool para poder entrar também na programação. Esperamos que entre na programação o mais rápido possível. São 11 horas e 20 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vamos para a polícia. Foi encontrado um corpo na Djalma Batista, já em estado avançado de decomposição. Dá para acreditar? Na Avenida Djalma Batista. Quem vai trazer para a gente informações sobre esse caso e contar direitinho como é que foi essa história é o nosso repórter Juscelio Paiva. Juscelio. Olha, Márcia, a história foi essa mesmo. O morador de rua estava nesse terreno, aqui embaixo dessas mangueiras, catando manga, quando ele sentiu um forte cheiro que saía dessa casa aqui. É uma casa abandonada, que nesse terreno na Djalma Batista. Então ele, curioso, adentrou aqui nos cômodos dessa casa abandonada e avistou um corpo já em avançado estado de decomposição. Depois disso, o homem comunicou a outros moradores que passavam pela Avenida Djalma Batista e eles acionaram os policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária. Até o momento, pelas características, o homem não foi identificado, como nós falamos, já em avançado estado de decomposição. O IML e os peritos do Departamento de Polícia Técnica Científica foram mobilizados e atuaram aqui na perícia, junto ao corpo que foi encaminhado ao IML. E a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros abriu um inquérito para apurar o caso. Segundo os moradores que convivem aqui nessa área da Djalma Batista, segundo eles, é frequente moradores de rua dormirem aqui, até mesmo passarem o dia também aqui nesse terreno, que, pelas características aqui que nós podemos perceber, é um terreno abandonado. Então, é mais uma situação que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse corpo encontrado em avançado estado de decomposição. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Agora, vai caber a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros saber se esse corpo, se essa pessoa, se ela foi assassinada ou se ela morreu de overdose, por exemplo. O que a gente mais vê nesses casos aí, realmente, é o usuário de entorpecentes, o usuário de drogas, acabar morrendo de overdose. Está na rua, comprou droga demais, conseguiu comprar droga demais, ou então, obviamente, saber se foi alguém que estava usando com ele e acabou matando o outro companheiro de uso de droga. Porque, infelizmente, é isso que acontece, né? A Delegacia, antes de mais nada, vai ter que identificar o corpo, vai ter que saber de quem que se trata e saber, e aos peritos, vai caber aos peritos do Instituto Médico Legal identificar a causa da morte. 11 horas e 23 minutos, você que tem que ir ao lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, que tem dica aqui na tela? Presta atenção, vou ter uma história pra contar pra você. Vem cá. Olha só, gente. Quer uma receita pra perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shape. Dá uma olhadeira nesse depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipomax e deu super certo. Eu emagreci, eu tô muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipomax pra todas as minhas amigas, né? Viu só, Lipomax Plus controla o apetite, elimina as gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomax Shake é prático, ele vem assim, olha, em sachê e já tem leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake. A receita perfeita pra você perder peso. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, saia correndo dessa drogaria. Diga não, troca de farmácia, mas não, troca de produto. 11 horas e 24 minutos, sabe o que dá uma melhorada ainda mais também no Lipomax Shake e ajuda muito mais no Lipomax Shake? Exercício físico. E sabe o que é que me emagrece assim, seca aqui só? Corrida. E dia 24 vai ter a corrida especial em comemoração ao aniversário da cidade de Manaus. Eu já tô recebendo aqui nos estúdios o titular da Segel, João Luiz, secretário. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Pode chegar um pouquinho mais perto? Aí tá ótimo, pronto. Tem umas fotos da corrida do ano passado? Vamos mostrar aí, por favor, diretor? Olha aí o pessoal, lotada a corrida. Lotada. Olha, agora, isso aí foi ano passado. Eu ia noticiar hoje, nós estamos na sexta-feira, que as inscrições começaram na quarta, não foi isso? Sim, quarta-feira. E já encerrou? Já encerrou em 30 minutos. Minha nossa senhora. Nessa edição, em 30 minutos, encerrou todas as 2.000 inscrições. Sendo que dessas 2.500 vagas são direcionadas para deficientes, é isso? Quantas vagas são? 400 são por servidores, 100 para os PCDs. 100 para as pessoas portadoras de deficiência, né? Mas todas estão convidadas a poder participar desta corrida, que está aberta a todos os públicos. Nós vamos ter aí mais números para dar, no momento que a pessoa estiver lá, às 7h30 da manhã, que vai ser a concentração. A largada vai ser às 8h da manhã. E vamos disponibilizar números para todas as pessoas fazerem parte dessa grande festa. Para participar, tem que levar um quilo de alimento não perecível, não é isso? Nós estamos solicitando, Márcio, que a pessoa leve uma lata de leite em pó, ou uma fralda geriátrica, ou uma fralda de bebê. Porque nós vamos recolher esses alimentos e vamos entregar o Fundo Social Solidário, que vai doar uma instituição aqui na cidade de Manaus. E é muito importante determinar realmente que alimento levar. Porque, infelizmente, tem gente que perde um pouco a noção. E eu sempre digo aqui, toda vez que a gente tem alguma inscrição de corrida, ou alguma peça que está sendo apresentada, e os organizadores acabam colocando como inscrição um alimento não perecível, eu sempre digo assim, se levar sal, eu vou estar lá na porta e vou jogar no olho, hein? Nada de levar sal, pelo amor de Deus. Então é muito importante determinar realmente por que os corredores, o praticante de esporte, a pessoa que quer participar da corrida, vai contribuir com toda certeza, não é só com uma lata, não, são duas, três. E fralda, tanto a geriátrica quanto a de criança, infantil, é difícil, é muito caro, às vezes é difícil de se encontrar. E por isso que agora a nossa meta é, em toda atividade esportiva que vamos promover em Manaus, vamos também trabalhar o lado social, para poder alcançar um conjunto, chegar às pessoas menos favorecidas. São muitas mães que nos assistem e não tem condição de comprar uma fralda. E como é cara a fralda, viu? Nasce a criança e não tem a fralda. Então o Fundo Social vai direcionar esses mantimentos, a fralda, a essas pessoas que estão tão necessitadas. Ah, sim, pode falar. Quero lembrar, Márcia, que a troca do kit dessas duas mil tem em dois locais na cidade de Manaus. Sim. Na Galeria dos Remédios, ali na Miranda Leão, no centro, de 8 da manhã às 8 da noite, segunda-feira, e também no Milhomen Center, na Djalma Batista, bem ao lado do Plaza. De 8 às 20 horas vai estar ali trocando, vai estar disponibilizando os kits. Segunda-feira. Agora a gente vê como é que está a característica, o perfil do Amazonense hoje. Quando a gente vê essas inscrições assim, que em meia hora cabe, duas mil pessoas já se inscrevem, a gente acaba vendo que o nosso perfil está mudando. Porque hoje em dia não dá mais para a gente correr dessa realidade. Tem que fazer atividade física, não adianta. Então tem que achar alguma coisa que você realmente goste de fazer e colocar o tênis no pé e ir lá para a corrida mesmo. E hoje a gente vê muito isso. É uma mania, todo mundo corre, todo mundo pratica esse esporte que é gratuito, é só você ter o bom tempo de sair correndo pela cidade. E eu acho muito importante ter realmente essa comemoração. Comemorar o aniversário da cidade, uma das comemorações, porque nós teremos várias nesse dia, né? Colocando as pessoas para praticar esporte e melhorar a saúde, né? É, os 348 anos que é o presente que a população ganha saúde, como você estava comentando, e evita também as doenças, evita sérios problemas. E a economia até na própria população e também a economia para o Estado e a Prefeitura. O nosso prefeito Arthur Virgílio Neto tem dado essa orientação para que possamos investir no esporte para trazer a cidade de Manaus como uma cidade olímpica, fazer com que toda a população, lá da Zona Leste, Zona Aná, todas as zonas serem envolvidas para nessa prática do esporte. A corrida vai ser onde? Qual é o horário de largada? Sete e meia da manhã é a concentração, às oito horas da manhã largada. Onde? Vamos ter na Ponta Negra, no Amfiteatro da Ponta Negra, e vai até a entrada do condomínio Jardim das Américas e retorna a final no Amfiteatro. Da Ponta Negra. Pode fazer o convite de novo para todo mundo. Quero convidar você que não pôde se inscrever, porque foi recorde em 30 minutos, mas você também pode participar. Coloca uma camisa branca que representa a paz, que nós estamos precisando muito no estado do Amazonas e na cidade de Manaus, e lá você vai receber o seu número. Você também pode levar a sua lata de leite em pó, como também a fralda, e lá vamos estar lhe dando o número e colhendo os materiais, e você vai participar. Eu tenho a certeza que vai ser uma festa muito grande. Às sete e meia nós vamos ter lá um palco, vamos ter lá zumba, vamos ter um aquecimento, os professores aquecendo todos os corredores, e oito horas da manhã é a largada. Olha, quem não conseguiu se inscrever vai de pipoca, mas a pipoca nessa corrida é reconhecida, entendeu? Porque a pipoca é aquele corredor que não se inscreveu e está a gente só acompanhando, né? Mas nesse caso aqui a pipoca vai ser reconhecida, vai ganhar número, vai ganhar tudo isso, e leva a lata de leite também. Obrigada, secretário. Obrigado, Márcio. Um prazer. O prazer foi todo mundo. Olha, você que está aí do outro lado, são 11 horas e 30 minutos, a gente sai do assunto de exercício, de qualidade de vida e entra no assunto de segurança. Os feirantes da Feira da Banana na Manaus Moderna resolveram investir em segurança na tentativa de evitar os assaltos por lá. E olha, parece que eles estão resolvendo o problema, viu? Vamos ver. As cinco câmeras de segurança em cima da banca da dona Célia têm um motivo. Tentar inibir os assaltos. Este ano, ela e outros feirantes foram vítimas de uma arrastão enquanto trabalhavam. Todos nós, feirantes, já sofrimos assalto, mas a gente, graças a Deus, o importante é a gente estar com vida. Os feirantes da Feira da Banana e da Manaus Moderna, no centro da capital, têm reclamado da insegurança. Roubos e furtos têm sido frequentes por aqui. Sempre acontece, né, coisa de assalto aqui, até porque tem uma movimentação de dinheiro muito grande, né? Então, geralmente, alguns feirantes, sim, são assaltados. Aqui já teve arrastão, né, já teve episódio de também matar um bandido aqui porque ele foi assaltar, né, e aí o cara reagiu. Mas sempre é bom ter cuidado. A própria polícia diz que até sabe quem atua nesta área da cidade. Um dos problemas que tem ali é a população que mora ali na praça e dorme ali na praça, né, são mais de 140 cadastrados que tem ali. Isso é uma questão social e que essas pessoas são, basicamente, já há um trabalho estatístico nesse sentido. Boa parte dos arrombamentos que acontecem na madrugada são das pessoas que moram lá. Se os assaltantes ainda não foram presos, os feirantes invertiram dinheiro do próprio bolso na segurança. Eles compraram câmeras, contrataram vigilantes, que agora ficam 24 horas no local e ainda gradearam as feiras. 70 câmeras como essas foram instaladas só aqui na Feira da Banana e os feirantes chegam a desembolsar de 500 até mil reais todo mês para garantir a segurança deles e dos clientes. E vem dando certo. Na Feira da Banana são 114 bancas e segundo a administração da feira, os crimes reduziram em 90%. 90%, né? Até porque a gente gradeou também. Aí quando chega no horário fecha, tem os três vigias por turno. E aí gradeou, pronto, melhorou bastante. A iniciativa tem agradado os feirantes. Que nem a dona Célia. Há 25 anos ela vive da venda de frutas. Aqui na feira, pra nós, foi mais assim uma segurança, né? Foi tipo que nós mandamos cercar tudo aqui, né? E a gente achou melhor que a gente colocasse câmera na feira pra nos dar mais segurança pra nós todos, que nós chegamos cedo e saímos tarde daqui. 11 horas e 33 minutos. Sabe o que me entristece? É bom, essa notícia é boa, porque a gente vê que o cidadão, ele sabe se virar, né? Ele sabe se coçar e resolver os seus problemas. Mas sabe qual é a notícia triste dessa história? É que a gente paga muito imposto. Os feirantes, essas pessoas que trabalham aí pra sustentar as famílias, delas, pagam muitos impostos. Então eles precisavam que o poder público tomasse as rédeas da segurança. Mas a gente tem confiança de que tudo vai melhorar e tudo vai ser resolvido. O que importa é que, por hora, eles estão resolvendo o problema deles e estão resolvendo também os problemas de quem consome as frutas e verduras e as carnes e tudo que vende lá na feira da banana. 11 horas e 33 minutos. A gente vai pro intervalo, mas daqui a pouco a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. O casal que abriu a barriga de uma grávida e a matou em São Sebastião do Atumã é preso. A gente vai trazer daqui a pouquinho os detalhes dessa história macabra. Macabra. A mulher simplesmente não tinha filho e se achou no direito de drogar e matar uma grávida. E olha, eu vou dizer pra vocês, viu? Interior do Estado, a população trabalha forte pra poder ver a justiça. Ninguém chega e tira o sossego do interior do Estado, assim não. A população de São Sebastião do Atumã tá ameaçando os dois de morte. Eles vão ser transferidos aqui pra Manaus porque eles estão com medo de morrer lá. Deviam ter tido medo. Estão correndo risco de morte. Eles deviam ter tido medo de matar essa mulher, que não tinha nada a ver com os problemas deles. E agora estão aí, olha, com uma morte nas costas. É já já, depois do intervalo. E agora estão aí, olha, com uma morte nas costas. E agora estão aí, olha, com uma morte nas costas. E agora estão aí, olha, com uma morte nas costas. E agora estão aí, olha, com uma morte nas costas. E agora estão aí, olha, com uma morte nas costas. E agora estão aí, olha, com uma morte nas costas. E agora estão aí, olha, com uma morte nas costas. E agora estão aí, olha, com uma morte nas costas. E agora estão aí, olha, com uma morte nas costas. Obrigado.